59% dos votos, Ronaldo Caiado Duden foi eleito governador de Goiás no primeiro turno. Deputado federal cinco vezes e num atual mandato como senador, Caiado assumirá o governo em janeiro, já sabendo que terá que atuar na região do entorno, que faz parte de Goiás, mas influencia fortemente no dia a dia do DF. Nessas cidades goianas vizinhas moram mais de 4 milhões de pessoas e sobram reclamações. Minha filha aqui, saúde, segurança, é o que mais precisa aqui, principalmente nesse céu azul. E o asfalto, porque tem muito buraco, falta de ônibus, estamos faltando ônibus, está muito pouco, só anda cheio, quebrando à toa. A saúde do entorno é boa? Nunca foi, é precário, inclusive eu estou aqui, a minha esposa estava até passando mal, a gente tentou procurar aqui, mas conseguimos, fomos no cais ontem, mesma coisa. Para melhorar a saúde do entorno, a proposta do governador eleito em Goiás é instalar policlínicas e unidades móveis nas cidades, para detectar com mais antecedência doenças como câncer. Outra proposta é construir um hospital de referência no entorno, no entanto, a cidade ainda não foi definida. O governador eleito, Ronaldo Caiado, falou também sobre transporte. Ele disse que a situação no entorno é complicada, porque envolve quatro legislações e normas tarifárias diferentes. Nós vivemos uma situação inédita no Brasil, não tem nada igual à região de Brasília e do entorno de Brasília, porque nós temos a legislação nacional da NTT, nós temos a legislação de Brasília, nós temos a legislação de Goiás e nós temos a legislação dos municípios. Então, como você tratar esse assunto? Tanto é que tem um projeto meu no Senado Federal para que haja a nacionalização, ou seja, a União se ocupando do transporte no entorno. Já sobre a geração de mais empregos no entorno, Caiado disse que a população pode ficar tranquila. É nós trabalharmos essas pessoas de acordo com a sua vocação, a cada região. E com isso eu farei um convênio amplo com o Sistema S, Sistema S, que é um sistema Senar, Senat, Sesc, tudo isso, para que nós possamos oferecer mais vagas de formação profissionalizante, técnico-profissionalizante. Esse é o grande desafio do momento, até para poder prestar serviço de qualidade. Quem mora no entorno espera que a situação melhore. Como é que o senhor se sente, assim, como morador do entorno? Eu me sinto quase importante, né? Porque nós não temos segurança, não temos saúde, não temos nada. Só temos bandidagem.